E aí galera, boa noite. Estamos chegando já em Lachos, Santa Catarina, BR-116, Velovia Rádio 30 Curve. Hoje dia 14 de maio de 2015, são 18 horas, estamos nas Serras Catarinenses, 15 graus, delícia de frio. Minha opinião hoje, tomar um quentão hoje. A região é uma das regiões mais frias que tem no país, a região de Lachos, Palmas, São Joaquim. Isso aí até no verão faz frio, viu? Eu queria mudar pra esse lugar, pra cá, que eu mais gosto de frio, né? Deixar um salve aí pros meus amigos aí, é Cris Barça, o Leandro, o Fidelo, o Maurício, gente boa demais. Galerinha aí. Aí os piás me flogaram lá, tá? Me flecharam lá em... Em... Cidade antes ali de Correia Pinto lá, tá chegando lá, os moleque tá lá em cima lá, ó. Numa escadaria que tem a zona subidinha lá. Aí eu dei um sinal de luz, assim, deu uma buzinada. Mas eu pensei, aí não vou tirar foto do meu caminhão não, tá muito sujo, né, cara? Peguei chuva na estrada aí. E não é que tiraram, rapaz? Os moleque tiraram foto minha lá, rapaz. Tavam lá trepado, agarrado lá e tiraram uma foto. Isso é meia torta ali, porque eu acho que... Tanto eles que nem eu, foi meio surpresa ali, né, não vi eles. Porque eles estavam lá em cima, assim, num ponto meio estratégico lá. Mas o moleque conseguiu tirar uma foto, eu vou postar aí no comentário pra vocês aí. Gente boa, vamos lá, galera. Um abraço. Estamos chegando em live, aí vamos parar ali no posto tão pesando. Chega por hoje, minhas costas tá arrebentadas, minhas pernas tá doendo. Tá doendo é tudo. Não sinto nada, não sinto o dedo, o pé, não sinto as coxas, as costas. Ave, mãe. Tá brabo, rapaz? Faz parte, né? Acho que essa manhã eu saio bem cedinho. Ali por umas 5 horas. Eu acredito que até umas 9, meia, 10 horas eu devo estar lá no cliente. Aí devo descarregar ali até meio dia. Se tiver vazio, tá bom demais. Aí eu viro as costas lá e venho embora. De sábado até 10, 11. Sábado, meio dia eu devo estar tomando uma cachaça lá no Jacir, viu? Eu acredito que sim. Lá no Budev, pai de casa. Valeu, galera. Boa noite pra vocês. Boa noite aqui. Tudo de bom? Estamos aqui na região da Serra Catarinense. Chegando já a próxima laje aí. O movimento tá tranquilo. Tem muito movimento. Aquele acidente aí que eu mostrei agora há pouco no vídeo. Vocês lá na Serra, lá do Espegão. Eu não gosto, gente. Eu não posso opinar nada. Eu só vou dar uma... Um pitaco aqui nesse... Um sugestão. Pode ser que não. Pode ser que eu tenha totalmente errado. Eu não tô afirmando isso. Tô supondo. Ali é o seguinte. Acontece muito. É... O pessoal ultrapassar naquela serra ali, gente. Às vezes o cara tá vazio. Pega um caminhão muito pesado, carregado ali. A 10, 15 por hora o cara... Ó, a entrada de laje é que eu tenho. Olha, a entrada principal aí, ó. Primeira entrada. Então, às vezes o pessoal tá ali vazio. E aquela serra é muito pesadinha. E não quer ir atrás do outro lá. Entendeu? Olha o que acontece. Ele vai tentar ultrapassar na serra. Com certeza, foi quase isso que aconteceu. Pela experiência que eu tenho. Posso morder a língua. Eu tô dizendo que não é o que eu... O que eu... O que eu digo. Mas quem passa por ali é estradeiro. Sabe que o pessoal faz isso. Eles tentam ultrapassar na subida ali, ó. Ou tanto tá subindo que nem na descida. E não é um não, hein. Já filmei gente fazendo isso. Um vários. Aí veio o outro de lá e levou ele com tudo pra fora. Bateram de lado, de frente. Ele tirou pra não bater. Ele foi pro mato. Que ali é imprudência, viu gente? Não dá pra dizer muito que foi... Foi pouca coisa. É o tamanho do estrago ali. E quase certeza foi isso. Ultrapassagem na serra. Não tô condenando nada. Já fiz isso também, coisa errada. Então não dá pra ficar julgando os outros. Mas é, só tô falando e comentando pra... Por experiência. Pode ser que isso seja errado. Pode ter acontecido um milhão de coisas. Mas... Tudo leva a crer que foi isso. Veja bem. Isso é uma hipótese. Eu não tô afirmando nada disso. E não quero que ninguém venha falar. É, quem é você pra falar? Papapá, papapá. A galerinha do... Do pipipi aí, né? E aí daí vem o... Não é pipipi, é mimimi, né? Galerinha do mimimi. Então é, eu tenho experiência, galera. Eu sei mais ou menos o que acontece. A gente vê as cagadas que esses caras fazem aí. Então aquilo ali tem grande possibilidade de ser uma... Uma coisa assim, mais ou menos. Entendeu? Cara... Ultrapassagem na serra. O cara não aguenta ficar ali na... Atrás de um caminhão pesado. Vai pegando, vai pegando e vai... Daí quando vai ultrapassar... Vem outro. Aquela serra ali, do espigão... Acontece muito isso. Quem passa ali sabe do que eu tô falando. A serra é pesada. Pega um caminhão carregado ali. Um bitrem de lenha ou qualquer outro ali pesadão. E o que acontece? O cara não suporta ficar ali atrás. Em paciente. Ele vai... Vai experimentar. Na hora que dá um abrido e de repente vem o outro descendo que nem um louco de lá. O que acontece? Ou o cara joga pro mato pra não bater de frente. Ou o outro bateu nele. Porque ali tá com um cara que... O cara bateu na lateral dele ali e jogou ele pra fora, viu? Agora, eu vou te dar uma coisa pra vocês, galera. É... Acidente é acidente, né? Só quem fez o acidente sabe realmente o que aconteceu. Mas... Tomara que não tenha acontecido nada, né? O que que aconteceu aí? Agora há pouco ali não se perdeu, rapaz. Na reta ali tava atolado na grama lá. Certo, se distraíram no zap zap, alguma coisa assim. O que que é aqui? Deixa eu ver. Ah, vem, Marinho. O cara tá lá no meio do mato, lá, velho. Outro que se perdeu ali. Tá lá embaixo, no meio da grama. Tá lá. Ele se voou longe, hein? Outra coisa aí. Comentário aí que... Você tá falando. Aquele cara do ônibus lá da Serra da Dona Francisca. Uma das maiores tragédias rodoviárias. Rodoviárias no estado de Santa Catarina. Todo mundo viu. Repercutiu na mídia, no mundo inteiro. Aquele do ônibus lá. Que o cara caiu na Serra lá e morreu 51 pessoas. Inclusive o motorista. Já falaram aí hoje o dia inteiro no jornal, né? Que o cara tinha tomado uns capilhé ali. Tava meio alcoolizado. E não usou freio motor. Tava descendo na banguela. Cara, tudo que tinha de errado o cara fez. Tava com fadiga, pressão. Porque tinha estragado já dois ônibus. Então, tudo que existia de errado, o cara tava fazendo. Desceu lá na banguela. Porque aquilo ali o cara voou lá de cima, viu? Lamentável, lamentável, gente. Principalmente o ônibus. O ônibus eu acho que é uma das coisas mais sérias. Você veja bem. Se fosse um avião. Tivesse morrido 51 pessoas. Estariam falando agora. Nossa, o que que vamos fazer pra que não melhore, pra que não aconteça novamente. Que não sei o que. Aí como é um acidente rodoviário. Como se fossem 51 a vida. Não tivesse tanto valor. Porque eram pobres, né? Se fossem pessoas que tivessem um avião. Carregado de senadores, deputados. O que não seria muita perda, né? Seria até uma limpa. Falando dos desonestos, né? Então, se fosse assim um avião com gente importante, não sei o que. Nossa, estariam falando até agora. Iam fazer de tudo pra descobrir o que teria acontecido. E providenciar uma nova forma de trabalhar. Agora como era um ônibus de Romero, né? Acabou, ninguém falou mais nada. 51 pessoas mortas. Gente, isso aí é uma tragédia que não tem cabimento, gente. E você vê repercute tão pouquinho na mídia, né? Tão insignificante. Cadê a responsabilidade do pessoal? Cadê as fiscalizações desses ônibus clandestinos? Que andam trafegando, inclusive até estragando. Pra quem trabalha legalizado com área de turismo. Tem o meu amigo aí, ó. É o... Eu esqueço o nome dele, é bem esquisito. É Gilmar. Gilmar. Acho que é Gilmar. Eu tenho uma frota de ônibus de turismo aí. Sempre tá acompanhando direto os vídeos aí da rede. A foto dele, ele tá dentro do ônibus ali. Desculpa, perdão aí, amigo, o nome aí. Porque é muita gente e eu não consigo lembrar. E eu sou ruim de lembrar novo. Mas eu tenho sempre você na cabeça, aqui no meu coração. Que você tá sempre curtindo os vídeos aí. E você comentando. Então, que nem ele tem uma frota de ônibus, tudo certinho. Aí vem esses caras aí com esses balai de gatos. Esses ônibus velhos, tudo amarrado com cipó e arame. Fazer freto. Burro também do povo que vai nessa, né? O barato às vezes sai caro, né? Nesse caso aí custou a vida de cinquenta e igual pessoas. Mas, quem sou eu, né? Ficar comentando esse tipo de coisa e essas besteiras aí. Ninguém dá ouvido, nada mesmo. Só pra jogar a conversa fora, papo de moleia. Galera, um abraço, tudo de bom. Tamo chegando aqui pra próxima laje. Vamos parar aqui no posto Ampezão já, ó. Fazer um ancorar por aqui. Já tô cansado. Tomar um banho, jantar. Tomar um copinho de vinho. Parar meio cedo aqui em Cidão. Depois eu não acho lugar não, viu? Aqui fica a Zappelina, aqui do lado. A Zappelina, você pega o motorista, viu? Paga uma porcaria, pelo que eu fiquei sabendo. Mas você tá contratando o motorista aí. O pessoal acha um buraco aqui pra parar. Tem que entrar devagarinho no posto com essas cargas aqui, rapaz, né? É perigoso, viu? Ele já tá fechando aqui, ó. Os lugares, estacionar caminhão aí, ó. Aqui lá por trás. Não, eu vou fazer um retorno aqui. Eu não acho que eu vou lá atrás. Quando eu fui aquele dia lá. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Boa noite. Boa quinta-feira. Vamos encostar o bruto aí. Eu tenho que cumprir aquela tabela de horário de descanso. Então, não posso rodar mais que determinado horário por dia. Vai, Muriçoca. Vai. O que você fica carregado de boi, hein? Tô brincando, gente. Eu respeito todo mundo. É só pra zoar mesmo. Pra tirar um pouquinho de sarro. Porque esses caras ficam rodeando, atrapalha tudo aí. Lá vem mais uma, Muriçoquinha. Que nada. Que me deram ter uma Muriçoca dessa pra ganhar dinheiro. Rapaz, tivesse uma Muriçoca dessa paguinha aí, carregada de gado aí. Chique, chique demais. Mas tá bom, galera. Vamos encostar ali. Deixar o bicho bem na boca ali pra sair. Deixa aqui atrás desse tanque aqui, ó. Onde eu deixei da vez passada. Cadê o Mauriço? Vai vir aqui trazer uma pizza pra mim, Mauriço? Pizza de bacon? Vai é bom, hein? Chique demais. Fechou o repolho, galera. Chega por hoje. Parar atrás desse cavalinho aqui. Até mais.